Pelo é um garanhão de 14 anos, vivendo a vida de um cavalo normal. Assim como qualquer outro cavalo, ele adora correr e brincar. Mas uma coisa o separa da maioria dos cavalos. Ele tem uma incrível aptidão para com os humanos, especialmente aqueles que estão doentes. Duas vezes por mês, ele visita hospitais e leitos nos quartos. Isso ajuda a aumentar a autoestima. E traz sorrisos para aqueles que mais precisam. Pelo no pasto será um fervoroso. Mas aqui ele se comporta como um elevadíssimo monge budista. Ninguém força Pelo a ir a lugar nenhum. Ele decide por si só em quais quartos quer ir. E ele parece ter um sexto sentido onde é mais necessário. Esse homem está morrendo. Com pouco tempo lhe sobrando. E com problemas de comunicação. Mas quando Pelo entra em seu quarto. Eles passam a ter uma conexão imediata. Os médicos ficam maravilhados. Quando viram este homem reagir positivamente. De uma forma nunca vista antes. Mas aceitam que nem tudo precisa ter uma explicação. A equipe de funcionário da casa diz que as visitas têm efeito positivo extraordinário sobre os pacientes. Hansen, o condutor de Pelo, está sempre com ele. Enquanto eles andam por aí. Melhorando o humor de todos. E o bem-estar geral. Compartilhe para homenagear este cavalo muito especial.